O Solano, você aí falou que entrou na polícia em 2003, né? Como é que foi passar 2006? É, eu tava no curso de formação. Então, querendo ou não, a gente tava, de uma certa forma, blindado. Mas assim, só pra conceituar aqui, né? 2006 foi os atentados do PCC, né? Vários policiais mortos e tal. Então, a gente tava meio que blindado. Mas gerou uma tensão muito grande, né, meu? Eu lembro que era a época que eu ia cortar o cabelo com colete balístico. Tudo que a gente fazia, meu. Eu lembro que foi a época que eu fui pro apart... Não, não, eu morava com os meus pais. Em 2012 teve um novo barulho. Aí teve um segundo atentado. Mas 2006, assim, era um negócio muito louco, né? A gente não podia nem ir embora do quartel, na verdade. Ficava, não, tem que ficar aqui porque se der algum problema... Mas foi um momento muito tenso. O que eu vivi mais na prática foi em 2012. Que teve também uma nova onda, assim, e tal. E foi, meu, mesma coisa. Foi a época que eu fui morar no apartamento. Por quê? Porque o apartamento tinha acabado de entregar em 2012, mas ao menos não tinha nada. Meu pai falou, não, é pra ficar aqui. Porque casa, meus pais moram em casa. A casa é mais vulnerável. Meu, casa você tá exposto. Você tem, né, uma certa... Enfim, você tá mais fácil de ser pego, vamos dizer assim. Sim. Apartamento não. Entra e sai muita gente. Você tem toda uma torre, né? O cara pra chegar no seu apartamento vai demorar um pouco mais, tal. Pra localizar, né? Eu lembro que eu comprei um colchão, um micro-ondas e uma TV. Dormia no chão, esquentava uma marmita. Vida de preso. Inverteu muito grande. Porque, meu, tinha um preparo, lógico, mas tava num cenário, né, meu, tenso. E quando você tá sozinho, é o que nós falamos. Uma coisa, você tá com um paro. Tá de serviço, tá trabalhando, tá com você, tá sozinho. Entrando e saindo de casa, placa de carro, identificação de carro. Então eu lembro, meu, até adesivo a gente mudou de carro. Ah, porque querendo dar uma referência, falar. O carro do cara é um carro branco com os adesivos amarelos. Entendeu? Então, foi um momento muito tenso, assim. Mas, por outro lado, eu vejo que esse estado de alerta, que todos os policiais viveram, deveria ser constante. Porque quando você abaixa a guarda, é a hora que você toma a paulada. Toma. Então, assim, o estado de alerta tem que ser constante, né. Condutas que a gente adotava lá, naquela época, tem que ser adotadas até hoje. De postura, de comportamento, de locais que você frequenta, de amizades que você tem. Porque, cara, quando você vira polícia, meu, a gente brinca, né, que é só a sua família e os policiais que gostam de você. Quando você vai pra corredoria, é só a sua família. Brincadeira, mas é fato. Você tem, assim, um círculo muito pequeno de amizade. Porque aquilo lá, você não tem mais como. Com quem você pode contar, né. É, porque aquilo que... O que era normal, por exemplo, pro Guilherme, estudante, não é mais pro Solano, capitão. Os amigos que eu tinha, que era normal o cara usar droga, não tem como eu sair com esse cara, porra. Lógico. Entendeu? Porque amanhã, por mais que não dê nada, já rola um buchicha. Ó, o capital saindo com aquele moleque na puta do Noia, né. O prestígio que eu tenho. Sabe? Que moral que eu tenho de querer pregar a lei, de falar, não, não pode, cara. Mas você sabe que seu amigo quer Noia. Então você vai cada vez mais limitando. Você vai lá que muita gente te procura, por favor. Nossa, cara, o que eu recebia de ligação, hoje é um pouco menos, mas... Mas sabe o que é? Eu tô parado no bloqueio aqui, eu não tenho habilitação. Dá pra você fazer alguma coisa? Ela dá. Vou falar pros polícias, colocar seu carro na sombra, no pátio, ajuda, alguma coisa. Porque não tem o que fazer. Você sabe que você tá errado. Você quer usar... Né? O meu uso... A amizade, né. Pra que eu vou falar, vou me expor no cenário que o cara vai se enxergar. Mas tá errado. Você quer que eu vire o irregular, né. É, justamente. Eu vou trazer o seu problema pra mim. Então, eu falo muito assim, amigo não traz problema pra amigo. Então um amigão meu, que é o Leandro, que é um parceiraço meu, nunca me ligou. Uma vez abordaram ele com isso o filme. Depois que arrancaram o seu filme, que foi feito a autuação, ele me ligou. Ele falou, mano, passa aí. Por que você não me ligou? Ele falou, não, tô errado. Então amigo não traz problema pra amigo. Amigo quando... Enfim. Então tudo isso vai limitando muito. Então esse estado de alerta tinha que ser. Tem lugar que não dá pra você ir, cara. Não adianta. Porque você vai ficar ali exposto, você vai ficar ali tenso, você vai ficar... E querendo ou não, você tá sujeito a tomar a invertida. Então, eu lembro que 2006, 2012 foi um período muito bom pra conscientização. Que eu acho que hoje, no cenário que a gente tá assistindo, se a gente passasse por hoje, eu não sei qual que seria a reação. Porque como mudou toda a geração, como mudou tudo, eu não sei como que a molecada reagiria. Tipo em 2006. Você imagina, 14 anos, 15 anos atrás, como que é o novo perfil do policial? Ah, não, eu acho que... E o pau quebrando. Porque ali tava... Não, ali tava... Você não viu um rolo de... Você não viu um rato andando na rua. É... Toque de recolher mesmo, né? Você viu um rato andando na rua. Você andava na rua, você fala, meu, tá sinistro. Aí a gente vê uma viatura vindo apagada lá embaixo. De vez em quando, um carro. Fala, meu... É, que nem eu... Eu contei até aquele dia aqui pro Galesco, né? Eu morava na rua do oitavo, né? Na Vilela. Pô, os policiais mesmo chegavam pra nós, que a gente ficava ali sempre conversando no final da noite. Ficava um cigarro, tava trocando uma ideia. Os caras falavam, ó, amigão. Vai pra sua casa que o negócio tá doido aqui, cara. É, né? Eles falavam, ó, tá doido pra vocês. Pra nós, não. Mas vocês tão aqui. Pra vocês, não, é. Pode sombrar pra vocês também, tá. É. Então, assim, o tempo todo você fica, meu... Eu acho que tem que ter. Acho que o policial, ele não pode abaixar a guarda. Não nesse nível, mas foi um momento meio tenso, né? E são pontuais, né? Nós tivemos alguns momentos, assim, em 2001 também teve a Mega Rebelião. Em 97 nós tivemos um evento muito marcante na polícia, que foi a tal da Favela Naval. Que foi um marco muito grande, né? Na polícia. Porra, os caras queriam que acabasse a polícia militar. A desmilitarização da polícia. Foi feito de tudo pra acabar com a polícia militar. Então, assim, a gente passa por momentos que são realmente marcantes na polícia. Então, eu lembro desses daí que eu vivenciei realmente. Foi um momento meio tenso. Eu lembro que tinha uma alma na rua. E era uma tensão muito grande. Uma pressão muito grande da família. Porque a família fala, você vai morrer, meu. Você vai morrer. Sabe? Se alguém relasa na porta, você dava tiro. É, exatamente. Você dorme até... Ainda bem que eu não bati lá e pedi o açúcar emprestado. Acabou aqui o açúcar. Põe o olho mágico e... Põe o olho mágico e põe.